Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, o vídeo agora é dos cheirosos da semana e essa semana que deu para dar uma diversificada nos cheiros e nos aromas. Tivemos uma semana de temperatura bastante agradável. Começamos a semana com temperatura variando entre 15, 23 e 24 graus e veio assim até o meio da semana e depois passamos a ter noites e manhãs bem frescas e às tardes elevando a temperatura gradativa. Até chegar agora mais para o fim de semana com as temperaturas mais elevadas durante o dia, mas as noites continuaram ainda sendo frescas. Então vamos começar pelos Burr Splash. Eu utilizei o Dreams Amor Noir de Oboticário, um floral amadeirado, delicioso e deu para voltar a usá-lo e matar a saudade desse cheirinho bom. E utilizei também a Flor de Amêndoa, esse Burr Splash maravilhoso, muito bom, dá até para usar no dia a dia, porque na minha pele ele tem uma fixação, nossa, maravilhosa por um Burr Splash. Ele não me abandona durante a noite. Tomo banho, uso, vou dormir e acordo perfumada. Acordo com o cheirinho dele, super delícia, super cremoso, maravilha. Muito bom isso aqui, delícia. E também utilizei ainda de banho express da linha Vida Lavanda da Casa Jequitim. Gente, eu não utilizei a lavanda essa semana no corpo, tá? Eu utilizei ela borrifando no meu quarto durante a noite, antes de me deitar, sobre a cama, no meu travesseiro. Eu amo lavanda. Eu tenho uma relação, assim, que eu não sei explicar direito com essa erva. Maravilhosa, sabe? Ela me acalma, ela me deixa leve. Olha, eu não sei dizer direito o que que é, mas eu amo dormir sentindo esse cheirinho maravilhoso. Não usei na minha pele essa semana, só borrifei mesmo no quarto, maravilhoso. E esse aqui é um tipo de Burr Splash que vocês vão ver muito aqui nos meus vídeos. Com certeza, se não tiver esta lavanda, com certeza vai ter outras toda semana. Mas ultimamente tem sido essa, porque essa lavanda aqui da linha Vida, da Casa Jequitim, pra mim é perfeita, maravilhosa. Ela tem um cheirinho muito fresco, muito gostoso, gente. Olha, olha que delícia. Muito bom, muito bom mesmo. É deliciosa. Eu sou apaixonada por esta lavanda aqui. Eu já tenho backup dela e já fiz pedido de mais uma, que logo, logo chega. Delícia. Essa vai ser parceira de todas as semanas. Maravilhosa. E também usei, da Casa Jequitim, Julie Femme. Gente, eu sou apaixonada por esse floralzinho aqui. É um floral abonilhado, delícia, 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 delícia. Eu no passado já tive ele, aí desapeguei, aí voltei a ter de novo, e agora já adquiri até um backup na nova embalagem. Maravilhoso. Amo esse cheirinho aqui, muito gostoso. Pra usar ele, assim, nas tardes mais fresquinhas, assim, olha, maravilha. Super recomendo. Usei, da Casa Natura, o Kayak Aventura. Um buquê de rosas, jasmin e peônia. Delícia esse floral, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Amo de paixão isso aqui. E super recomendo essa delícia. E também, da Casa Natura, usei o Luna Rosé. Ele chegou também agora na minha última caixa da Natura. Eu não conhecia a fragrância ainda e aproveitei que ele apareceu no Empore e adquiri pra mim. Aproveitei a temperatura amena já nessa semana e utilizei ele. Gente, é maravilhoso. Um floral delicioso. Contém especiarias. Ele é muito, 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 muito bom. Super delicioso, gente. Maravilha. Gostei muito dele. Não conhecia e... Conheci agora e gostei muito dele. Vou usar muito, muito mesmo. E da Casa Boticário também, eu usei o Make B Africaníssimo. Ele é um floral frutal especiado. Aqui as especiarias já são mais fortes do que o que contei no Luna Rosé. Mas ele é maravilhoso. Aproveitei agora essa semana e matei as saudades dele. Que delícia, gente. Maravilha. Amo de paixão esse Africaníssimo. Nossa. Quando eu comprei, eu comprei assim, no escuro. Mas me apaixonei. Me apaixonei na primeira borrifada. Amei. E da Casa Eudora, usei também. Fiz uso do Kismi Nude Autoral. Essa delícia cremosa aqui, quentinha, gostosa. Ele na minha pele, ele remete ao cheiro de chocolate ao leite. Maravilhoso. Porque ele contém amêndoas, ele contém baunilha. E ele me remete, na minha pele, ao chocolate ao leite. Delícia, delícia. Fiz uso. Aproveitei o clima e usei. Vocês estão vindo eu falar muito de temperatura, de clima, né? Gente, é que essa semana foi muito gostosa aqui. Delícia. Nossa, fazia tempo já, estava com saudades desse clima, mais ou menos, dessa cidade aqui. Porque é uma cidade, assim, de pé de serra. É maravilhoso isso aqui. A gente está acostumado aqui a passar o ano com chuva e temperaturas amenas. Pouco sol e calor. E aqui, como mudou o clima bastante, já fazia muitos anos que não tinha um verão tão quente como teve agora. E deu pra matar a saudade essa semana, viu? Deu pra matar a saudade do clima e de alguns cheiros. Tinha que vir mais novas frentes frias aí pra dar mais uma amenizada, pra poder continuar matando a saudade de outros cheiros. E, gente, eu adquiri, que chegou na minha caixa essa semana, o Eudora Kismi Rosé. Gente, que perfume é esse? Por que a Eudora faz isso com a gente? Eu quero litros. Gente, que floral delicioso, gente. Que maravilha. Ele abre com frutal adocicado. Que provavelmente é bergamota. Muito delícia, sabe? Ele evolui pra um floral maravilhoso. Gente, que delícia é essa? Que perfume é esse? Gente do céu, olha. Gente do céu. Que delícia. Que delícia que tá isso aqui, olha. Vou querer backup. Vou querer, vou fazer vários backups dele. Porque vai que a Eudora muda aí. Para com a linha Kismi. Vou garantir backup porque é maravilhoso, maravilhoso. E super, super, super recomendo, gente. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, procure por uma representante Eudora. Vá a um quiosque. Peça uma amostra. Faça uso. E se gostar, como eu tô gostando. Gente, ainda dá tempo de adquirir ainda com valor promocionado de lançamento. E vale muito a pena, gente. Uma delícia, 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 delícia. Tô apaixonada por ele. Chonei nesse bichinho aqui. Nesse lindinho, lindinho, lindinho. O frasco já é de encantar os olhos, né? E a fragrância, então, maravilhosa. Maravilhosa. Ele veio junto com o Kismi Gold. O Kismi Gold, gente... Eu... Não vou dizer que eu não gostei. 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 Vou usar. Tá? Mas não foi paixão. Eu achei ele, assim... Meio que... Meio que comum, sabe? Ele lembra outros cheiros. Já não é... Pra mim não foi nenhuma, assim, novidade. Não trouxe novidade. Agora esse daqui. Maravilhoso, maravilhoso. Ele tem uma identidade própria. Delícia. Olha. Super recomendo esse lindinho aqui. Super recomendo, gente. Maravilhoso. E também... Utilizei agora... No final agora, que ficou mais quente. Gente... Utilizei o trip de Eudora. Que também tirei essa semana pra mim. Maravilhoso, gente. Eu não sei como que eu fiquei tanto tempo na Eudora... Sem ter conhecido esse trip de Eudora. Maravilhoso, gente. Ele é classificado como masculino. Ele tá na linha masculina de Eudora. Mas pra mim ele é super compartilhável. E também... Comigo não tem esse negócio de perfume masculino. Perfume pra mim, eu já falei várias vezes e volto a repetir. Não tem gênero. Tem cheiro, tem aroma. Se eu gosto, eu uso. E sem problema nenhum. E esse daqui é um frescor aromático maravilhoso. Ele contém... Ele contém alecrim. Ele contém notas herbais, notas oceânicas. Ele tem uma base amadeirada. Mas é um amadeirado gostoso, sabe? É um amadeirado tranquilo. Que não incomoda. É super macio. Delicioso, delicioso. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Super recomendo o trip de Eudora. Maravilhoso, gente. Pra dias quentes. Delícia, 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 delícia. Tá? Então, gente. Esses foram os meus cheirosos usados da semana. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Beijo! Tchau!